Sem a política, você pode ajudar algumas pessoas. Com a política, você pode melhorar a vida de todo mundo. A política pode fazer o bem. Só precisa de renovação. Como deputado federal, Gladson foi o campeão de liberação de verbas e ajudou todos os municípios do Acre. Agora no Senado, vai fazer muito mais. Gladson Cameli, 111 Senador. Um jeito novo de fazer política. Obrigado.